Este vídeo é oferecido por Pichal e Nova Era Games, links na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo e a equipe do WhatsApp liberou uma nova versão do app. Essa nova versão traz uma função muito legal que te permite salvar as suas conversas automaticamente na sua conta do Google, no Google Drive, através do seu e-mail, do Gmail. É muito legal mesmo essa função e essa novidade está sendo liberada aos poucos para os usuários do WhatsApp. Então se você não recebeu, você tem que ter um pouco de paciência. Se você não tem paciência, eu vou mostrar uma forma aqui que você tem essa opção ativada na hora. Então você vai acessar aqui o site do WhatsApp, no caso aqui eu vou mostrar para o Android, o whatsapp.com.android, o link está na descrição. Você vai clicar aqui em download, vai baixar a última versão do WhatsApp, a versão beta. Beleza, baixou, manda instalar. Não tem segredo, é só mandar instalar. Se você não se instalar é porque as fontes desconhecidas no seu smartphone estão desativadas. Então você vem aqui em configurações, depois vem em segurança e aqui embaixo, fontes desconhecidas, você ativa. Pronto, aí você consegue instalar. Não precisa fazer backup de conversa do WhatsApp antes de instalar, porque isso não vai perder nada, ele mantém tudo. Mas caso queira, faça um backup de suas conversas para não correr o risco de perder o que você tinha. Mas eu fiz aqui a instalação por cima do WhatsApp, não deu nenhum problema. Enfim, instalou essa versão mais recente, essa versão beta que você baixou. Aí é só abrir o WhatsApp e ir no menu configurações. E aqui em configurações tem a opção conversas e chamadas. Você vai clicar aqui e depois tem a opção backup de conversas. E aqui vai ter a opção para você fazer o backup diretamente no Google Drive. Quando você reinstalar o WhatsApp, instalar com essa versão que tem a opção aqui de backup via Google Drive, vai aparecer lá, antes de você iniciar o WhatsApp, uma opção para você fazer o backup automático semanualmente, ou todo dia, ou todo mês, eu não lembro agora. Se não me engano eu coloquei para fazer o backup toda semana, mas você pode colocar para todo dia, ou todo mês, enfim, da forma que você quiser. Ou você pode vir aqui e clicar nesse botão fazer o backup e fazer o backup manualmente. Minto, na verdade está aqui, fazer o backup para o Google Drive diário. Então todo dia ele vai fazer o backup para mim. Isso aqui é legal, vai que dá um pau no seu smartphone, vai que você sem querer desinstalar o WhatsApp, vai que você reseta o seu Android, aí você não perde os seus contatos, as suas conversas, porque tudo fica salvo no Google Drive. Então isso aqui veio na hora certa realmente uma função muito legal. Então é isso, se você não recebeu ainda essa função no seu WhatsApp, é só acessar o site do WhatsApp, baixar a versão beta e pronto, você já vai ter essa nova função. Lembrando que o link está na descrição, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.